Fala galerinha do canal da Cigar019, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um lançamento. Hoje nós vamos falar deste cara aqui, em clave, um dos meus charutos favoritos. Vamos falar dos blends, as bitolas que estão chegando. E você aí, já pegou seu charuto? Já está sentado em sua poltrona? Então se acomode e vem com a gente. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta pra nós. Bom, vinheta rolada, estamos aqui hoje na presença dele novamente. Magalhães, seja bem-vindo. Já quer deixar o seu recado aqui para o pessoal que está nos assistindo? Obrigado. Tamo aí, Tiago. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre um prazer estar aí no canal da Cigar019. E isso aí, mais uma novidade. Para falar de lançamento, né Magalhães? Com certeza. Mais um lançamento chegando aqui ao nosso mercado. E esses rapazes, esses mininotes não desistem e estão trazendo mais uma novidade aqui para vocês. Ô diretor, verdade, vem cá. Mostra aqui, essa caixinha é super importante aqui, ó. Se você está procurando um... Esqueira, maçarico, vamos aqui. Vamos fazer o unboxing rapidamente aqui, ó. Mais um. Olha aqui, ó. Ô rapaz, esse aqui é bonito, hein bicho. Mas tem uma marca aqui, esse aqui eu acho que eu não posso mostrar. Esse aqui é novidade, muita novidade aqui, bicho. Esse aqui é muita novidade. Deixa eu ver se tem algum que não tem marca aqui. Ih, rapaz, será que vai me autorizar a mostrar essa marca, diretor? Vou mostrar. Ixi, rapaz. Mas e se for novidade, não pode? Será que pode? Olha, me perdoe depois se não puder, hein, que eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Mostra aí, mostra aí que é um trabalho de personalização. Personalização. Isso, dos maçaricos. Personalização com personalidade. Com personalidade, né? E no maçarico de qualidade. De qualidade. Então vou mostrar aqui, já que nós estamos falando de novidade. É isso aí. Ô Lelo, o senhor que me perdoe, mas vou mostrar aqui, ó. Temos aqui o prata. Temos aqui o dourado ou rosê. O rosê. Tá aqui também. Isso aí. E temos aqui o, esse sim, dourado, bonitão. Deixa eu ver aí, aí, garoto. Tá aqui, ó. Então pra você que quer novidades, lançamentos aqui, ó. Zen Gas. Esse aqui está personalizado com o loginho da Lenat. Dá só uma olhada, que bacana. Dá pra personalizar então, né, Magalhães? Dá pra personalizar. Será que a gente consegue o 019? Não é, Magalhães? Eu acho que sim, né? Será? Acho que vai valer o esforço, né? Olha, então, ó. Em breve, teremos aqui também Zen Gas da 019. Fiquem ligados. Você tem que se inscrever no canal, né? Se você não se inscrever no canal, o que que fala pra eles, Magalhães? Se quem não se inscreve no canal, o que que acontece, Magalhães? Não, não fica, não acompanha as novidades que acontece no mercado, né? Canal da 019 aí, sempre trazendo o que acontece de melhor nesse nosso mercado maravilhoso aí. Então tá aqui, ó, bacana, Zen Gas, personalizado lá da Lenat. Certo? Certo. Vamos continuar aqui, já que estamos falando de novidades, Zen Gas também, mais acessórios pra vocês acabaram de chegar no Brasil, dá só uma olhada neste recadinho, neste gordo que você fala. Fala galerinha, Thiago Alves na área, trazendo uma novidade sensacional pra todos vocês. Agora aqui no Brasil, vocês encontram a linha completa de acessórios da Colibri, exatamente. Então são midores, cinzeiros, cortadores de mesa, guilhotina, corte reto e corte em V também. Furadores que tem um estilo bem bacana e combina com vários itens da linha da Colibri. Maçaricos também, temos opções bem legais pra vocês, então agora não tem mais desculpa pra você não ter nenhum item da Colibri aí na sua casa. Inclusive aqui eu tenho em mãos esse belíssimo midor, todo em cedro maciço, pra você que quer guardar o seu charuto com estilo, é claro, dá só uma olhada. Tem essa opção pra uma maior capacidade e tem esse aqui também, que é um pouco menor, mas sem perder esse estilo que só a Colibri traz pra vocês aqui no Brasil. Então você deve estar se perguntando, mas Thiago, onde que eu consigo encontrar? Calma meu querido e minha querida. Tá aparecendo aí na tela, você encontra eles aqui no Brasil em dois lugares. Charutes to Go, tá aparecendo aí o Instagram deles pra vocês entrarem em contato. E também a Pipe Smoking 360, também tá aparecendo no Instagram pra vocês entrarem em contato e ter mais informações. Então agora chegou a hora de você ter aí na sua casa, todos esses itens da Colibri, que são itens de extrema qualidade. Essa marca que é super renomada, agora presente aqui no Brasil também. Então entre em contato, tanto com a Charutes to Go, quanto com a Pipe Smoking 360, pra você ter mais informações. Certo? Inclusive eu já tenho o meu aqui ó, que eu gosto muito, que já tem a guirotina e o cortador em V no mesmo equipamento. Então esse aqui já é meu, corre lá e garante o seu também, certo? Um beijo desse gordo que vos fala e em breve voltaremos com mais novidades. Tchau! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Pelo amor de Deus! Nossa Senhora! É, viemos aqui gravar no umidor? Olha lá, tá marcando lá 18 graus. Modo Groenlândia ser ativado. 77% de umidade, estamos aqui dentro de um freezer praticamente, né? Quase! Estamos aqui anerrando junto com os Charutes. É isso aí! Mas então pra vocês aí que viram esse videozinho bem especial, mais informações sobre todos os acessórios da Colibri, entre em contato com a Pipe Smoking 360 e também Charutes to Go pelo Instagram. Certo? Manda lá um direct que eles respondem com mais detalhes. É super legal, tem aqui inclusive, ó, aqui, nossa guilhotinazinha com corte reto, corte em V. Super legal, recomendo a todos. Eu tenho um desse também. É, é bom, né? Muito bom. É bom e prático, né? Você tem aqui dois cortes em um só, bem legal. Eu adoro. Corta super bem. Isso aí. Mas pra gente cortar super bem, a gente tem que falar de charuto aqui, né, Magalhães? Que aliás, nós vamos experimentar esse aqui no vídeo, né? Já tô um pouquinho ansioso aqui. Magalhães já está tremendo aqui, super ansioso para experimentar. Vamos fazer o unboxing aqui desse charutinho bem especial. Diretor, vou ter que te incomodar novamente, que eu vou pedir pro senhor dar aquele foco bem legal aqui pra gente fazer a abertura dessa caixa. Esse aqui é um enclave. Esse aqui é o Broadleaf Robusto. Então, vamos abrir essa caixa aqui. Maravilhosa. Olha só que apresentação. Mais uma vez, uma apresentação super especial, né, Magalhães? É, como deixa de ser, né? Os charutos da Nicarágua, as fábricas que a gente representa, sempre prezam muito por esse carinho, essa qualidade em cada charuto que faz. E, não menos, teria no AJ Fernandes, né? Exatamente. AJ Fernandes, que é uma das marcas mais respeitadas nesse mercado de charutos. Vou pegar um aqui, um para o senhor, senhor Magalhães. Opa, tem aqui o verdadeiro. Um para nós, outros gorduchitos. Vou fechar essa caixa aqui, deixar ela aqui no vídeo. Um enclave robusto. Robusto, muito bom. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, Magalhães? Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar aqui rapidinho, a gente já volta. Mas não vai sair daí, hein? Bom, então acendemos aqui, né, Magalhães? Pedi para o nosso querido diretor. Diretor, mostra esta anilha aqui, que é do enclave, eu acho uma das anilhas mais bonitas que temos agora no mercado, né? Pois é. Uma anilha que eu sempre achei lindíssima. É, muito legal. Eu acho uma anilha diferente, bem trabalhada, com, meu, muito bom gosto, né? Um brilho, né? O dourado muito presente. Sim, o dourado contrasta muito bem com a capa escura também, né? É. E atrás também você vai ver que tem o AJ aqui, muito bacana também. Bem legal, se vocês puderem ver. Vamos colocar Together aqui, ó. É. Together, né? Together, right now. É, bichão, muito bom. Isso aí, muito bacana. Interessantíssimo. Mas vamos falar um pouquinho, Magalhães, desse charuto? Ele chega em duas versões, né? Uhum. É, Broadleaf e Abana. E Abana. Vamos falar um pouquinho, então, dessa versão que a gente tá fumando, que é uma versão bem interessante, só que ela é intensa. Ela não é uma... um charuto leve, não. É. Então, pra você que tá em casa querendo experimentar... Aliás, AJ Fernandes em si, ele não tem charutos leves, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Geralmente, eles passam por característica, né? Ficha técnica dos produtos. E a gente, com curiosidade, lendo o que o fabricante manda, E é até engraçado, né? Alguns que tem suave e a médio. AJ, acho que não veio no mercado pra ser suave, não. Exatamente. Tá de médio, médio pra forte aí, com certeza. É um charuto bem legal. Vamos falar, então, desse Broadleaf primeiro, Magalhães? Qual que é o blend desse charuto? Bom, vamos lá. Essa versão Broadleaf, ela traz pra nós um blend com miolo e capote da Nicarágua. Legal. E a capa é uma Connect Cut Broadleaf. Bacana. Esse blend, ele traz, por características da construção, uma intensidade de charuto forte. e o que não deixa a desejar pra quem busca essa tal personalidade. Sim, sim. Mas eu diria que não é um charuto, né? Essa construção, esse blend, ele não foi feito pra ser forte, pra incomodar. Uhum. Mas ele traz nas suas características intrínsecas, muito sabor, muita intensidade. Uhum. Então, um charuto que eu acho que você deve ter percebido, né? Nos primeiros tiros que a gente consegue já sentir. Uma característica muito marcante de corpo, extremamente presente. Não é aquele charuto que você precisa fumar até a metade do charuto, até o início do segundo, ou até no terceiro trânsito, pra você sentir ao que veio. É, no início ele já entrega bastante sabor, né? Exatamente. É bem interessante isso. E a gente percebe que ele é bem característico da Nicarágua. Aquela questão das especiarias. Então, tá aqui presente. É muito legal, bem interessante. E vai ficar aqui o recado pra você, mais uma vez. Não, é um charuto fraco. É um charuto intenso, forte. Então, esteja aí forrado. Não, não precisa ser uma feijoada. Não, não precisa. Mas aí é um ranguinho de respeito pra não passar mal, né? Pois é, é um charuto assim. Pra mim, a minha agrada muito. Eu gosto de charutos de personalidade. E eu já até vinha falando com o pessoal, nosso diretor Daniel e tal. A gente batendo papo sobre charutos, sobre blends e tal. Enfim, nessas conversas, a gente... Pô, AJ e tal. Falei, cara, charuto é de verdade, né? Então, não é um charuto de brincadeira. E, cara, eu acho que vai agradar muita gente, né? Acho que mesmo a pessoa que tem aquela... Pô, charuto forte e tal. Acho que vale a pena, sim. Sim. Experimentar, né? Pros que gostam de charuto encorpado, é um prato cheio. Porque é maravilhoso. E pras pessoas que têm medo, acho que vale a pena experimentar, porque é maravilhoso. Não é porque é um charuto forte que a pessoa que tá nos assistindo tem que se sentir intimidada. Sim, não, de maneira alguma. Experimenta, vai devagar, vai de boa. Vai curtindo ali o charuto, sem pressa. Eu acredito que você, mesmo assim, vai ter uma experiência super legal. Mesmo sendo iniciante, de repente, quer experimentar. Vai tranquilo, fica de boa. A gente brinca aqui, que vai lhe roubar e tal. Mas vai na manha, vai tranquilo, que com certeza você vai experimentar. E se perceber que tá forte demais, para, deixa ali o charuto, não tem problema nenhum. Descansa um pouquinho. Exatamente. Mas vale a pena experimentar, com certeza. Vai num ritmo bom, aquele ritmo mais cadenciado, né, Magalhães? É um charuto pra fumar apreciando, né? Exatamente. Não tá aqui só pra fazer fumaça. Longe disso, né? Acho que essa ligação do charuto com o bem-estar, com o lifestyle, com a autoavaliação. Se você quer testar o seu paladar, o seu olfato, quer curtir um algo diferente nesse sentido, acho que é um excelente produto pra isso, né? Exatamente. Você consegue degustar o charuto. E eu dou uma dica de degustar com muita calma. Então, nessa minha fumada aqui, nessa minha experiência, eu fiz aqui um corte V. Legal. Esse cortador corta, né, tanto V de um lado quanto corte reto do outro. Acho que é bem interessante. Nesse caso aqui, eu cortei em V. Queria um fluxo um pouco mais apertado. E queria uma concentração ainda maior de sabor. Então, eu acho que é uma dica bacana pra quem quer buscar essas características. Esse charuto entrega muito. E aí, é até interessante, de repente, você fazer cortes diferentes pra entender essas diferenças que cada corte vai te proporcionar. Super válido você experimentar isso também pra você entender e perceber essas diferenças entre cortes, furo, corte em V, corte reto. Vale a pena, com certeza. Mas, Magalhães, vamos falar também das bitolas. Porque são duas linhas, né? São dois blends. Vamos falar das bitolas que tem no Broadleaf. Depois, nós vamos falar das bitolas que também tem no Aban. Dessas daqui, no Broadleaf, quais bitolas vão chegar no Brasil? Então, nessa versão de capa Broadleaf, temos aqui o Robusto. É um 5x52 que a gente tá aqui degustando. Maravilhoso. Uma das bitolas que eu mais gosto de fumar, inclusive, é o Robusto. Falo da minha paixão pela bitola lanceiro, mas o Robusto também é super legal. Acho que é uma bitola perfeita, com o tempo perfeito. Acho uma bitola bem legal. E o detalhe é que, assim, né? Geralmente, os robustos, por tradição, têm um bitolar 5x50. Esse é um 5x52, que eu acho mais interessante. Um ring um pouco maior. Ele é bem gostoso. Acho que traz muito aroma, muito sabor. É uma fumada muito prazerosa. O fluxo tá perfeito também, né? Perfeito, perfeito. Queima também, maravilhosa. Maravilhosa. A capa, né? A construção, meu, a construção... A folha Broadleaf, né? Ela traz essa característica mais rústica, né? Sim. Você vê que é uma folha maravilhosa, né? Sim, tem uma oleosidade interessante. Até não é uma folha muito oleosa, mas ela tem uma oleosidade bem legal. Ela tem um brilho característico, né? E essa robustez dela traz uma intensidade ao produto, assim, uma personalidade. O charuto fica classudo, né? Exatamente. Então, temos Robusto... Temos Robusto, temos o Toro e temos o Churchill, nessa versão de capa Broadleaf. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho também da capa Bano? Mas daqui a pouquinho. Fica aí que a gente já volta. Não vai sair daí, hein? Calma, 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 diretor. Recadinho bem rápido. Pra você que tá aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos pra qualquer lugar que você vá? Seus problemas acabaram. Temos aqui, ó, essa case maravilhosa, desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case, ela é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso, dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até quatro charutos. Tem lugar pra colocar dinheiro, então você precisa só dela pra você levar seus charutos, seus documentos, pra qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo, tá o endereço do Instagram, pra você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E pra você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar019, também tem essa possibilidade. Então entra já em contato pelo Instagram deles, que o Luiz responde pra vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Bom, Marganês, vamos voltar aqui pra falar agora da versão Habano. Inclusive, tenho em mãos aqui a minha bitola preferida do AJ, deste enclave, que eu acho sensacional, diretor. Dê só uma olhada nesta caixa. Estamos falando aqui do figurado. Esse charuto é maravilhoso. Esse charuto aqui, cara... Foi o primeiro AJ enclave que eu fumei. Muito, mas muito bom, cara. Esse aqui é muito bom. Não que os outros não sejam, mas esse aqui, pra mim, tem um lugarzinho reservado no meu coração. Esse charuto é maravilhoso, né? Até fiz questão que a gente abrisse aqui e fizesse um unboxing do figurado, porque ele é muito bonito. Acho que é legal pro pessoal poder ver que não é só uma bitola tradicional robusta, ou um touro, ou um Churchill. Mas tem aí também um figurado que é sensacional. Bem bacana, bem válido. E aí o pessoal em casa deve estar se perguntando, nossa, mas essa caixa está faltando alguma coisa? Está muito bonita essa caixa? Sim, galera. Nós estamos aqui hoje no depósito, aqui no estoque, no armazenamento da reality. E aí as caixas, como chegaram há pouco tempo, não estão personalizadas com esse álbum de figurinha maravilhoso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Que embeleza as caixas, que é uma maravilha. Estão aqui que são colocados esses adesivos, que aí sim vai para as tabacarias. Eu prefiro sem... É, nós charuteiros não gostamos muito, né? Enfim, olha só. Mas a legislação brasileira... Pede, né? Pede que a gente coloque e isso é colocado aqui no Brasil, então... Tem que pôr, né? Tem que pôr. Tem que pôr. Mas eu prefiro assim, sem nada. É isso aí. Mas enfim, então para vocês que nunca ou se perguntaram ou que não sabiam, é sempre aqui na distribuição das caixas para as tabacarias que é inserido esse adesivo sensacional. Maravilhoso o adesivo. Mas enfim, vamos falar dessa capa abana aqui, Magalhães. Ela é... Esse blend, aliás, ele é bem diferente do enclave com capa Broadleaf, né? Sim, sim. Essa versão do enclave abano, ela traz no miolo tabacos da Nicarágua, né? Traz um capote muito interessante, que é camarões. Olha que legal! É. Então você tem uma mescla aí muito, muito interessante. Uhum. Miolo é Nicarágua, o capote camarões e a capa é uma Equadora Bano. Muito legal! Esse charuto aqui, ele tem uma cremosidade na fumaça que é algo indescritível. Você aí na sua casa precisa experimentar para entender o que a gente está falando aqui, né? Exatamente, é. É porque aí você traz um charuto... Aqui a gente está falando de um charuto de corpo forte. Sim. Corpado, né? É o Full Buddy, né? Aqui a gente tem um charuto médio podendo evoluir a forte. Sim. Tem essa mescla. Só que ele é muito interessante. Para mim é uma sutileza incrível fumar um de capa Bano também, né? Apesar de eu preferir. Estamos aqui com uma batalha, né? Eu prefiro o Brother Leaf, me agrada muito essa intensidade de sabor que ele traz, né? Mas o Abano é maravilhoso, né? Para um determinado momento no dia, para uma harmonização que for fazer, enfim. É um charuto maravilhoso. O charuto sul, todos os dois, né? Tanto, inclusive, tanto o capa Bano quanto o Brother Leaf são charutos extremamente bem ranqueados. Exatamente. Nos melhores e maiores veículos de comunicação desse meio dos charutos, né? Exatamente. Temos aí rating 92 aqui para o capa Bano. Temos 93 para o Brother Leaf, né? E está sempre ali, né? AJ está sempre pontuando muito bem. Sim, sim. Pela seleção de tabacos que eles conseguem criar. É um Master Blender muito renomado, muito conhecido no universo do tabaco, né? E trouxe as suas marcas aí para nós, que para mim foi um presente. Sem dúvida. Esse charuto aqui chegando no Brasil, como eu já disse, aliás, foi sempre um dos meus preferidos, principalmente nessa bitola figurado. Eu tenho certeza que você em casa, quando experimentar, vai entender exatamente isso que a gente está falando aqui. Mas, Magalhães, quais bitolas chegam na versão Abano? Bom, diferente da versão Brother Leaf, a Abano traz um abitola a mais, que inclusive é essa que está aqui, na nossa frente, que é a figurada. Mas ele vem na versão Robusto, na versão Toro, Churchill e a versão figurada. Sensacional. Sensacional. Então, para vocês aí que estão nos assistindo, quer procurar na sua tabacaria de preferência, na sua tabacaria de confiança, dá uma olhada lá, que com certeza já vai estar disponível. Experimente as duas versões. Pega, por exemplo, dois Robustos, uma de cada. Experimente para você entender as diferenças que eles vão te proporcionar. E aí você volta aqui no vídeo e comenta o que achou, né, Magalhães? É isso aí. Porque senão também a gente não fica sabendo como é que a galera está gostando, se está gostando, se não está gostando. Volta aqui e comenta. Essa interatividade eu acho que é muito bacana, né? Tanto para vocês aí que vão degustar, né? Para os aficionados aí nesse nosso universo que é maravilhoso. Conta para nós. Eu acho que é muito importante esse feedback, porque vai nos dando um norteador, né? Se a gente realmente está acertando nos produtos que a gente traz aí para o Brasil. Exatamente. E vocês viram no vídeo passado que o Daniel deu aqui alguns spoilerzinhos. Então fiquem ligados para você saber de todas essas novidades. Magalhães, o que ele tem que fazer? O que essas pessoas que estão... Ele, ela, quem que está ali assistindo? O que eles têm que fazer? Primeira coisa é dar um like bem bacana nesse vídeo aí, legal, né? Junto aqui do nosso Tiagão. Se inscrever no canal, ativar o sininho e estar por dentro aí de todas essas novidades bacanas que a gente traz para o mercado. Diretor, estou falando para você, eu vou acabar perdendo meu lugar, diretor. Eu vou trocar você. Vai ter troca aqui em breve. Vai sair o gordinho que você fala, vai entrar o Magalhães e o Daniel para falar aqui para vocês, porque lançamento é com eles. Toda semana tem lançamento aqui para fazer. Mas a gente pode, de repente, mandar fazer um bustozinho seu aqui. Bota um bustinho aqui. Em memória, gordinho. Em memória. Vai aparecer. Sensacional. Então, Magalhães, queria mais uma vez agradecer a sua participação, a sua visita aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Quer deixar um recado para a galera aí? Eu acho que o recado é esse aí. Eu acho que é bacana. A gente trabalha dentro de um universo, eu costumo nomear como universo gourmet, universo de aromas e sabores. Eu acho que é muito legal toda essa experiência, poder experimentar tabacos vindo de diversos terroirs. E a gente preza muito por trazer charutos globais para o mercado brasileiro, charutos renomados mundialmente. E é isso aí. Acho que o que fica aí é experimente, faça suas avaliações, deixe aí os comentários que é muito importante para a gente. Sensacional. E é com essa mensagem carinhosa aqui do Magalhães que a gente vai se despedir. Mais uma vez, se inscreve aqui. Novidades toda hora chegando. E vem muito mais novidades, não só em charutos. Mas nesse segundo semestre vocês vão ficar sabendo de algumas novidades sensacionais. Certo? Diretor, podemos finalizar? Ficou do agrado? Sim, senhor. Então nós vamos ficando por aqui. Um beijo neste gordo que vos fala. Até a próxima. Isso aí. Tchau. Tchau.